Queria que você falasse rapidinho dos tipos de peças que essa arte possibilita você fazer. Dá pra fazer muita coisa com macramê. Dá pra fazer chaveiro, cinto, brinco, colar, painel, almofada, bolsa, suporte de planta, luminária, cortina, tapete, suplá, balanço, cadeira de balanço, cadeira suspensa, assento de banco, coruja, até elefante, gente, eu vi essa semana, uma cabeça de elefante. Dá pra fazer de tudo, dá pra fazer de tudo.